Música Vem a saber o vento de nome na ligação Agora é DTC 7,618 E o navio da externa 7,625 Aí a primeira puxada, a primeira passada Vai na categoria de terceira Vem a atenção de outros Categoria Standard Light Aliás, a Intelimox terceira e última chamada Para a categoria Standard Light Vem a atenção da esquerda Vem a atenção da esquerda Vem a atenção da esquerda Vem Rogério Bernardi Vem o vento a segunda puxada É que assim a direcção da esquerda É o que aceita por vocês Montevideo Tô resistindo �ando O que é da hora, né mano? Atenção piloto dos Categoria Street Tração Traseira Atenção Street Tração Traseira, né? Atenção Street Tração Traseira, né? A primeira chamada também para a categoria Turma Traseira A Eu não sei por isso Marcão de Curitiba E o Eric aqui do Rio Grande do Sul Vamos lá Bora! É, o Marcão 6.8 também é 176. É, a DTZ está na foda. A DTZ até deu uma miadinha. Agora ela reviveu novamente, cheia de carro. Para a categoria traseira Turbo A. Hora de virinha na pista da esquerda, o irmão do Eric. Vem com seu gol black também na cidade de Montenegro na pista da direita. Vem com seu gol branco. Agora é o último carro do Birinha. Agora ela está direita, vem pela categoria standard na sequência da direita. Vem com seu gol black, o último carro da direita de você. E na sequência, vem pela categoria standard na voz de Diego Locutor. Acendeu para a stage. E na segunda parcial, 5.2, para fechar em cima, 7.7. Agora é o stander, mano. Agora é a espiração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente quer? Tem 2.9 aqui. 2.9 está baixo. Vamos lá. 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 5.3, a volta. A missão mandou a fez lá em cima. Vai deixar a rola atirada em segurança. O Israel não é do plano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontamente tirou do trilho, mantendo o protocolo de segurança. E aí trouxe para a área de escape. Agora vai receber o auxílio do resgate. 6 기다�imento. Vamos lá. Rondou aqui. CARLAacia, GAT, Oупbro. Otor não éodynam. Ouv��오. Ouvindo вниз da veiação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ouvindo a hora. Onde já tem a rua você para frente? Agradeço a um erro para os primeiros que já estão aqui no meu carro, e a nossa primeira vez que você. Olha aí... 7668. Bora lá falando em cativaria de atenção com você com APPLE BAD, O que é? Colocado na pista, na direita, o terceiro colocado, vem agora nas cruzas liberatórias. Oloque. Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.